Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Five Nights at the Freddy's Security Breach, galera, bora continuar mais um episódio de onde paramos Já salvo aqui né, tem uma recarga e mano eu tenho uns vestígios meio bizarros E eu preciso carregar aqui meu, né, bora Vamos nessa, muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês, tá incrível aqui fazer essa série bizarro Dá medo, dá medo, ainda mais que a gente tá se enfiando agora no escuro Ah não mano Vocês tão vendo isso aqui ó Oi, tudo bom, tudo bom, op, desculpa, op, e aí amigo, é, op, paradinha aí, paradinha aí, você não gosta de, você não gosta, você não gosta de luz né Entendi Ai meu Deus do céu, lá vem, lá vem mano O mamaco de ferro véi Aquele mamaco de ferro Olha lá Eu não consigo nem nas tubulações ficar Espero que tenha mais carregadores aqui porque Eu não quero gastar toda a minha bateria E como salvar, se tem como salvar é porque Ufa, muito bom amigo, então a gente primeiro recarrega E a gente salva Porque momentos escuros requerem Atenção Não vejo a hora de poder destruir essa lua, porque essa lua é muito lua né Ela levou nosso Fred Frederikson Triste Missão né, a gente tem que aqui Esse docas e cargas aqui ficou aqui né galera Mensagem Deixa eu tirar aqui, doca de carga Isso aqui ficou ali preso ali ó Mas a gente tira, porque isso aqui a gente já fez Ah, aquele ali não fez Mas bom, isso daqui é o que a gente tem que fazer Tá, relatório de segurança Bem, de algum jeito alguém quebrou uma vitrine do Rockstar Row E roubou os protótipos do brinquedo de corda do cara da música A vitrine ficou arrebentada E tem vidro no chão, mas nenhum sinal de entrada forçada Não parece estar faltando mais nada Eu não tenho a menor ideia de como entraram no prédio E as câmeras de segurança não gravaram nada O que eu devo fazer agora? É melhor chamar a polícia e comunicar uma evasão? Vanessa Interessante, não é mesmo? Olha aqui o brinquedo Que isso, mano? É tipo um animatronic médico Ele não parecia querer me curar ali não Bons sonhos, né? Ó, tem como carregar aqui Isso é bom E tem como se esconder Já vou carregar já, galera Porque aqui, meu amigo A gente não pode não Ficar sem luz A gente percebeu que o O doidão não gosta de luz Eu só não quero que venha aquele coelho Parada aí, amigo Mãos pro alto Nada de se mexer Tá ouvindo? Paradinha aí Não move Cara, a pior coisa É que eu tenho que ficar Andando de costas, mano Ele é rápido Deixa eu correr Ele tá correndo É Opa Ah, mexeu outro ali já Vamos correr, né? Eu não sei se tinha alguma coisa ali Pega Pelúcia pesadelo? Onde que eu abri? Paradinhos Paradinho 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 Eu tava mirando A lanterna em você, mano Como assim? Nossa, que difícil essa parte, cara Bora Bom, tô aqui de novo, galera Eu não entendi muito bem Eu sei que eu tenho que pegar isso daqui Isso daqui provavelmente vai prejudicar essa lua aí Só que é um labirinto Porque eu não faço ideia de onde que eu tenho que ir Aqui eu posso abrir Esconda-se Câmeras Tá Eles estão vendo aqui Onde é que eu abri? Foi aqui Eu vim daqui, vamos lá As rotas que eu fiz Eu comecei aqui Tem até um balão do Itch a coisa ali, mano Não tinha nem percebido Tá, aí eu vim pra cá Aí eu vim pra cá Corri pra cá Aí aqui eu entrei Não, aqui eu não lembro disso aqui, não Aqui é outro acesso Tem aquele negócio energizado ali Mas eu acho que não é ali não Aqui eu acabei de apertar Então eu preciso Vir pra cá Mas como que eu vou chegar ali é a questão Será que foi aqui que abriu? Não, aqui é onde eu carreguei Aqui eu tô voltando basicamente Não, aqui é de onde eu vim, não foi? É de onde eu vim Mas eu vou ter que voltar tudo Não, acho que eu tenho que vir pra cá, ó Apesar que aqui É onde eu vim, né Que eu peguei aqui, ó Vamos ver Eu tenho que economizar bateria Aqui eu não posso entrar Travei todos Esse daqui tá paradão Aqui não é Eu acho que eu vou ter que voltar mesmo Ah, olha só quem tá aqui Five Noites a The Fredson Deixa eu me esconder de novo Porque eu preciso saber pra onde eu tenho que ir Eu tô bem cercado Ó, tem bicho aqui também Eu vou ter que fazer isso aqui Eu vou correr Aqui é onde eu fui Cara Vou ter que voltar mesmo? Sério? Qual a minha missão? Consigo destitivo de segurança Encontro a maneira de entrar Só isso, assim Calma aí Deixa eu ver aqui nas câmeras Tem um aqui Essa parte que mais tem, ó Tem muito aqui Tem muito mesmo Todos paradinhos O bom é que eles não procuram, né Então realmente eu vou ter que voltar Que tem muito lugar pra se esconder Ó, eu tô escondido aqui, certo? É Então eles são meio Cabeçudo É, eu acho que é pra lá mesmo que eu tenho que ir, galera Eu não lembro dessa parte Aí eu tô aqui agora Nossa, toda vez eu tô no mesmo lugar Não, aqui eu não tô Aqui é onde... Tem um bem aqui, ó Ele tá indo embora Ele tá indo pra lá Não, ele fica por aqui, então Ali tá vermelho, ó Ali eu já apertei Só se for pra lá mesmo Porque eu acho que eu vim daqui Eu tô perdido, meu Labirinto Ó Ele tá bem aqui Nossa, mano Quase me pegou Fica aí Eu quero saber pra onde que eu... Paradinhos 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 Acho que eu tô voltando tudo mesmo É Eu acho que é pra lá mesmo que eu tenho que ir Eu não tenho que voltar isso aqui Parado Tá, então eu vou pelo outro caminho Caramba, chatão esse negócio de escuridão aí O bicho não gosta de luz, mano Calma aí Fica parado aí Acho que é pra cá mesmo, galera Isso O que eu apertei Eu já não sei Mas é pra cá mesmo Que labirinto, mano Escuridão e labirinto Não... São duas coisas Que eu não gosto Tá, não tem save Meu Deus do céu Eu preciso carregar Eu preciso Não Tá, eu tenho como carregar aqui Boa Cinco noites com o Frederico Tá Pior que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que voltar mesmo, ó Pra cá, certo? Tem um save aqui, mano Não, não é... Ai Vamos parar daí, mano Poxa, a vida me quebrou, hein Ali fechou Vou carregar de novo Meu Deus Mas escapou muito o bicho, mano Tá, galera Preciso ver o que eu tenho que fazer agora Tá, acho que não é aqui, não Eu tô aqui Ali E cá A cá é onde eu acabei de sair, né Que tá cheio de bicho E é onde tem um save Eu precisava muito dar um save ali Volte para a peça de serviços Tá, eu tô achando... Eu tô sentindo que eu vou ter que trazer Esses bichos pra cá, ó Será que eu consigo dar save e mirar a lanterna nele? Aí, consegui Isso Dei save, galera Oh Fica parada aí Fica paradinha aí Cadê o... É óbvio que ele vem, né, mano O lado bom é que ele sempre vem lá de trás Beleza, porque se vivesse da frente Beleza Eu lembro que tem um aqui Esse parece... Esse parece que desativou Tá, vou correr Eu lembro que aqui dá pra carregar também Né, caso precise Nossa, que tenso, galera Meu Deus Esse daqui foi o mais bizarro até agora, né Apesar que, assim Não dá muito medo esses bichos aí O problema é que você tem que ficar mirando a lanterna E aí, pode vir um nas suas costas Beleza É, peças e serviços era nessa direção Era Missão completa Eu encontrei ele antes, e cortei ele e cortei ele fora Isso é ótima notícia Ele pode ser devolvido aos pais dele Ele não pode Acabou que não há record dele Quão desculpa Se você retornou a minha cabeça Eu vou procurar ele agora O nome dele é Gregory Você sabe como eu conheço isso? O que ele sempre se repetiu Em sua voz Gregory, você está lá? Gregory? Vanessa All the fast watches sound like me It is the default voice option If you're part of this, you're scrap Moni will run the shows until Parsonservice can slap your casing on the new endo Hang out here for a while I gotta find that kid Vanessa Do not leave me like this Ah, vou precisar ajudar o Fred Cara, já pensou Ela faz a cabeça do Fred Lá, mexe ali no negócio E ele começa a virar do mal também Aí eu tô ferrado Missão Complete a manutenção do Fred Melhoria de energia Please enter the protective cylinder To continue É... Aqui? Não Tem um... Um serelepe aqui Mas ele não tá se mexendo Deixa eu dar só uma exploradinha aqui Pra ver se não tem presente Bom, acho que eu tenho que vir pra cá, né Ih, olha só Ah, não Nossa, quanta bolsa Que maravilha Tá, vou ler todos, galera Muita info Tá, eu acho que essa parte de segurança é aqui Deixa eu só ver aqui Mensagens, vamos lá Melhoria Monte Registro de manutenção Monte As melhorias nas garras do Monte Gomeri Permitem que ele toque o baixo Depois das apresentações Ele as usa principalmente Para causar danos Os consertos da cerca Estão ficando caros É... Manutenção Roxy Roxy vê as coisas de forma diferente dos outros Essas melhorias eram para ajudá-la a vencer corridas Mas alguns efeitos colaterais Às vezes ela olha e fala com os outros bots Através das paredes Melhoria da Chica Não a deixe cantar Isso atrapalha a navegação dos outros bots Resultados horríveis Quando ela cantou durante uma apresentação ao vivo Bots Staff Derrubando bandejas Caos Clientes feridos Doze processos O teste da caixa de voz experimental fracassou Aconselhamos a troca Caramba Aparentemente a Chica Dá uma... Né? Aqui tá fechado É... Não mais Vamos lá Figura da Glamroxy O que eu preciso fazer mesmo agora? Completar a manutenção O que eles fizeram com você? Routinho de mantenimento Eu funciono muito melhor agora Hum... Funcionamento de gramática Talvez eu ainda não estou em performance Poder você... Reattach minha cabeça? Não sei... Parece complicado Só para... Reconnectar os wires E... Seja cuidado Eu não sou bem Eu mesmo no momento No caso de uma emergência O cilindro protetivo Vai proteger o pessoal do serviço importante No exterior do cilindro Deactivando os protocolos de segurança animatronica Agora É recomendado que não se façam Durante a procedura Meu Deus Para reconectar a cabeça do Freddy Repita a sequência correta Por pressar os conectores de flash Repita Pum Erro logo de cara Ótimo Acho que não sou muito bom em gênios, né? Em memória Mas eu pensei que Tinha começado com o verde Vamos voltar lá, bora Vamos lá, galera Vamos tentar de novo Não tem como salvar Antes de arrumar ele Porque a máquina dá erro Vamos lá Vermelho, amarelo, verde Nossa, mas é muito fácil Nossa Muito obrigado, jogo Obrigado mesmo Nossa Agora eu peguei uma sequência Que? Amarelo Tá Beleza Amarelo, verde, amarelo Amarelo, verde, amarelo, verde Nossa, ainda bem Melhoria Terminando a melhoria Usando o computador de acesso Beleza Nossa, galera Eu peguei muito fácil, né? Ainda bem Tem um System Passe de festa Usa os elevadores Ah, que saudade eu estava aqui De adentrar o Freddison Vamos Freddison Eu vou salvar aqui agora Freddison, veja essas fotos Chica tem algum tipo de voz especial Roxy tem novos olhos E Monty foi dado melhor Nós temos que comprar Nós podemos upgrade você Gregory, essas partes Pernam meus amigos Eu... eu nunca faria nada Para os culpá-los O que? O que eles fizeram toda noite é tentar culpá-los Eles conseguem o que eles merecem Tem que ter uma boa explicação Eles não são capazes de culpá-los Nenhum de nós Isso iria contra a nossa programação Tá, vamos lá Deixa eu carregar aqui então Primeiramente a lanterna Salvar o jogo E é isso meus amigos Vou ficando por aqui com mais um episódio De Five Nights at the Fredd Security Breach A gente continua no próximo episódio Foi muito bacana o episódio de hoje Mas a gente vai ficando por aqui Porque salvamos o Freddison E é isso galera Até a próxima e ó Deixa o like Se inscreveu Ativou o sininho Tá perfeito então Até a próxima e ó Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma